Ontem eu falei pra vocês que eu tava com minha rinite atacada, inclusive eu tô com o olho um pouco lacrimejando ainda, espirrando E vocês ficaram me perguntando, Noel, o que que você toma? E gente, eu tomo, ó, eu gosto de dois, eu gosto muito do Tilenol Sinus e gosto muito do Alegra O que que acontece? Eu não compro o Alegra porque é um pouco caro E tem um igual a ele que eu compro na farmácia que é a mesma coisa, que é isso aqui, ó Cloridrato de Fexofenadina da Eurofarma, que é mais barato Esse aqui eu comprei, acho que foi 32 reais O que que acontece? Eu gosto de tomar o de 180, ele é uma dose bem mais forte, tá? E ele é só um por dia Aqui na caixinha dele vem 10, tá? E o que que acontece? Como ele é bem forte, eu só tomo um, ele não faz você dormir O bom desse também é que ele não faz dormir Então assim, se você tá com rinite atacada, espirrando, corizando Aquela dor aqui na face Gente, esse aqui realmente é muito bom Aí, igual eu falei com vocês Aqui na caixinha vem 10 comprimidinhos, tá vendo? Ó, eu comprei hoje e já tomei o meu aqui de manhã E só vou tomar amanhã E o efeito realmente é muito rápido Eu já não tô sentindo mais alguns dos sintomas Mas só amanhã agora que eu vou tomar E esse aqui é o que eu utilizo, tá?